Ok. Pessoal, então a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, né, já fizemos a primeira prova, então, de acordo com o nosso programa, que a gente observa aqui na tela, aliás, antes de mais nada, deixa eu compartilhar a tela, né, gente, desculpa, vou compartilhar a tela, isso, coloquem presente. Enquanto vocês estão registrando a presença aí no curso, eu vou compartilhar a tela. Muito bem. Estão vendo minha tela aí? Espero que estejam vendo, né? Estão vendo minha tela, pessoal? Alguém poderia confirmar se está tudo ok? Valeu, John Rairo, muito obrigado. Então, é o seguinte, ó. Maurício, obrigado. Então, olha só, nesse momento, a gente acaba de fazer a primeira prova, semana passada, e nesse momento a gente, então, vai mudar, vai mudar de tema, né, a gente vai, bom, relativamente falando, a gente continua discutindo como que a gente aplica as equações de conservação, né, na mecânica dos fluidos, conservação da massa, conservação da quantidade de movimento, conservação da energia, né, só que agora a gente vai ter uma abordagem diferente para o uso dessas leis fundamentais da física, da natureza, né. A gente vai utilizar a abordagem diferencial, tá? A gente vai fazer essa abordagem agora. Em outras palavras, né, como um professor meu dizia, quando a gente estava analisando as leis fundamentais segundo uma abordagem integral, que é o que a gente acabou de ver, que foi assunto da primeira prova que vocês fizeram, a gente estava preocupado principalmente com o aspecto global de uma interação entre um fluido e uma estrutura qualquer, tá? Ele dizia assim, esse professor meu, é como se a gente estivesse com a batata na frente da gente, uma batata cozida, assim, ó, com casca e tudo, entendeu? A casca dela é a superfície de controle. O que tem por baixo da casca da batata? Não me interessa, entendeu? Agora, se eu espeto a batata com o garfo, entendeu? Existe ali uma interação através da casca da batata, entre o meio exterior e o que está dentro da batata, que não me interessa. Entendeu? Essa é a batata. Ele falava assim, estou repetindo as palavras dele, entre aspas, né. Na abordagem diferencial, por outro lado, é diferente. Na abordagem diferencial, entendeu? A gente não está preocupado só com aquela caixa preta, né, que seria o volume de controle e a interação entre os arredores e o que está dentro desse sistema aberto. Não. A gente está preocupado com detalhe. Então, é como se a gente observasse o purê da batata. Entendeu? O purê da batata. Então, quando você passa o garfo pelo aquele purê, esse purê se deforma, né, esse purê, às vezes, tem partículas de batata que não foram devidamente amassadas, entendeu? Você pode ter uma parte mais quente, uma parte mais fria, né, dependendo do ponto onde você está mexendo. Então, agora você vai para o detalhe. Você vai para o purê da batata, né, esse professor meu dizia dessa forma. Então, essa é a abordagem que nós vamos adotar nesse estágio do curso. Tá bom? Luiz Guilherme, permitir a sua participação. Sim, senhor. Vamos lá. Tudo bem? Então, essa é a mensagem inicial, né? Não é muito glamourosa, mas eu acho que é interessante. Eu acho que é uma boa metáfora. A gente agora se preocupa com o detalhe do escoamento de um fluido sobre uma estrutura. Não apenas no resultado líquido global dessa interação. Como assim? Ora, vou dar um exemplo. Um aerofólio de um carro de Fórmula 1, tá? Um aerofólio de um carro de Fórmula 1. A gente não está preocupado somente com a força de arrasto agora e com a força de sustentação negativa, que são resultados globais dessa interação, né? Entre o fluido e a estrutura, que nesse caso é o aerofólio. A gente está preocupado em fazer o quê? A gente está preocupado em fazer uma otimização, uma otimização da geometria de um aerofólio inovador. Que é seu foco como engenheiro, otimizar essa geometria para ganhar sustentação e reduzir o arrasto, por exemplo. Para que o carro seja mais estável e seja mais rápido e consuma menos combustível, entendeu? Muito bem. Então, o que acontece? Agora você está preocupado, talvez, com o ponto geométrico sobre esse aerofólio, por onde escoa um fluido, onde ocorre o descolamento da camada limite. A partir do qual, entendeu? Eu começo a ter uma bolha de separação, que me produz arrasto de forma, arrasto de pressão. Porque a gente chegou à conclusão que se a gente levasse esse ponto de descolamento da camada limite mais próximo do bordo de fuga do aerofólio, mais eu economizaria combustível, menos arrasto de pressão, menos arrasto de forma eu teria. Então, o meu objetivo é prolongar a camada limite o máximo que eu puder. Levar esse ponto o mais possível a jusante, com uma certa característica geométrica que eu estou propondo. Então, note que agora eu quero ver as linhas de corrente, eu quero ver exatamente como que a camada limite se desenvolve ao longo do aerofólio. Eu quero saber exatamente o que está causando o descolamento da camada limite, que inclinação é essa, para que ângulo de ataque do aerofólio eu consigo um desempenho melhor na média, entendeu? Em outras palavras, eu agora estou me referindo ao detalhe do escoamento, ao detalhe da dinâmica do escoamento. Eu quero estudar o campo de velocidades em detalhe, para obter resultados, digamos, otimizados dessa observação. Entendeu, pessoal? Esse é o mote para esse estudo. Agora a gente vai se aprofundar. Para se estudar isso, para se estudar a dinâmica dos fluidos com esse nível de detalhe, nós temos duas ferramentas hoje. Duas ferramentas, uma mais antiga e uma mais, digamos, moderna. Mas ambas são contemporâneas, que é a abordagem experimental e a abordagem, essa mais antiga, experimental. Claro que hoje em dia ela é muito mais sofisticada do que algumas décadas atrás. E a segunda abordagem é a abordagem numérica. Essa abordagem numérica que se resume à solução numérica das equações diferenciais do movimento, que incluem, essencialmente, a conservação da quantidade de movimento, da massa e da energia. Voltando para o primeiro, para a primeira abordagem, que é a abordagem experimental. Ora, já se fazem experimentos em mecânica dos fluidos há muitos séculos, entendeu? Se você analisar a biografia do Leonardo da Vinci, Se não me engano, há poucos dias houve o aniversário de 500 anos de nascimento do Leonardo da Vinci. Me corrijam se eu estiver enganado. Às vezes foram 500 anos de morte, sei lá, mas me parece que saiu na mídia que foram 500 anos do nascimento do Leonardo da Vinci, um grande gênio da humanidade, né? Nascentista. O Leonardo da Vinci foi um grande estudioso da mecânica dos fluidos, para quem não sabe, né? Inclusive, todo mundo sabe que ele era um exímio desenhista, né? Bota desenhista nisso, né? O cara que pintou a Mona Lisa, né? Por exemplo. Bom, ele utilizou o seu talento como desenhista para, inclusive, desenhar vórtices turbulentos. Talvez tenha sido o primeiro cientista na história, que através de um estudo realmente baseado numa ciência, que já pode se chamar de ciência moderna, ele fez desenhos, né? Observando um jato d'água, né? Movido pela gravidade, pousando sobre uma cuba cheia de água, né? Estática. Ele foi o primeiro a desenhar nesse processo extremamente simples, né? De escoamento. E um jato no meio estagnado, né? É um jato pungente, né? Plunging jet, em inglês, né? É um caso clássico de um problema de mecânica dos fluidos. Ele foi um dos primeiros a desenhar os vórtices turbulentos, né? Eu não sei como que ele enxergou, talvez ele tenha utilizado água colorida. Ninguém sabe, isso não está nos manuscritos dele. Ele não detalhou como que ele montou o experimento. Mas é provável que ele tenha utilizado, eu utilizaria uma água com algum corante. Algo fácil de fazer na época. O fato é que ele conseguiu observar detalhes da formação dos vórtices, né? Turbulentos. As escalas, as primeiras escalas macroscópicas da turbulência foram desenhadas por Leonardo da Vinci, né? Um grande estudioso da mecânica dos fluidos. E notem que essa foi uma técnica experimental de visualização de estruturas turbulentas, né? Então, assim, eu só citei esse exemplo. Não é o primeiro, né? Há outros experimentos mecânicos dos fluidos muito mais antigos, inclusive da época dos egípcios, há relatos, né? De estudos na área, né? Mas, hoje em dia, ela é uma técnica, obviamente, contemporânea e muito mais sofisticada. Um exemplo de técnica experimental para levantamento de dados detalhados de um escoamento, eu dei para vocês algumas aulas atrás, né? E foi o uso da técnica, o PIV, né? Ou PIV, do inglês, é Particle Image Velocimetry, que eu passei numa aula para vocês, digamos, grosseiramente, né? Os princípios básicos do PIV, né? Que é um equipamento que nós temos aqui no laboratório, né? Que nós possuímos, né? Inclusive, já temos publicado alguns artigos utilizando essa ferramenta, né? Experimental, com a qual a gente consegue levantar campos de velocidade, né? Com uma resolução espacial muito boa e com uma resolução temporal muito boa também. Com limitações, claro, com limitações, né? A gente pode discutir essa questão das limitações do PIV em uma outra conversa, se vocês tiverem curiosidade. Mas, apenas para deixar claro que essa é uma técnica contemporânea, extremamente poderosa, não é tão barata assim, eu já falei sobre isso, mas ela é extremamente poderosa para obter informações importantes a respeito da mecânica de um escoamento. Tá bom? É, como várias outras que a gente tem. A gente tem, por exemplo, a anemometria por laser Doppler, né? Que é uma técnica extremamente sofisticada, muito mais cara que o PIV, inclusive, né? Com uma resolução temporal absurdamente alta, né? Tem, por exemplo, uma técnica clássica desenvolvida no século XX, né? Que é a técnica da anemometria por fio quente, né? Posso até mostrar alguns vídeos depois, mais adiante, na próxima aula sobre anemometria por fio quente, o que ela consegue obter, né? Por exemplo, o estudo da turbulência, né? Foi uma ferramenta importantíssima para estudar a transição e turbulência na primeira metade do século XX, eu diria. Extremamente importante. Continuou sendo utilizada vastamente na segunda metade do século XX até hoje. É uma técnica contemporânea. Mas na primeira metade do século XX, eu diria que ela foi praticamente revolucionária. Já viste os trabalhos de Komogorov, os trabalhos de Schlisting, os trabalhos de Hinze, né? Na Universidade de Delft, na Holanda, sobre turbulência, que foram realmente um marco, né? Na mecânica dos fluidos do século XX. E muitas outras técnicas que a gente poderia citar aqui, né? Mas não vem ao caso a gente ficar falando sobre todas elas aqui agora, né? Bom, quanto ao segundo, a segunda abordagem que eu citei no começo do nosso bate-papo, que seria a abordagem numérica, né? Essa é bem mais recente, tá bom? A gente já tem relatos de estudos numéricos, que eram feitos, digamos, em meados do século XX, mas eram praticamente trabalhos pioneiros e que exigiam um esforço quase sobre o humano dos pesquisadores, né? Porque eles faziam cálculo numérico à mão, né? Eles faziam o trabalho do computador à mão, né? Então eles preenchiam calhamaços, assim, resmas e resmas de papel, entendeu? Fazendo um cálculo numérico na mão, né? Com o advento dos computadores, na segunda metade do século XX, o cálculo dos escoamentos, né? Através de mecânica dos fluidos computacionais, ou dinâmica dos fluidos computacionais, foi se desenvolvendo. Inicialmente restrito a agências que tinham capacidade computacional, como a NASA, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, porém, aos poucos, século, digamos, quando eu digo segunda metade do século XX, me refiro aos anos 70 para cá, principalmente, né? Então, no final dos anos 70, os primeiros computadores pessoais começaram a surgir, né? E aí, digamos, a solução numérica de problemas de dinâmica dos fluidos começou a ficar mais popular e mais, digamos, possível, menos cara, né? Era absurdamente caro ainda, mas alguns escoamentos laminares, entendeu? Com baixo número de Reynolds, com geometria simples, já começaram a ser resolvidos de forma numérica, né? Através de uma... E obtendo resultados que, por exemplo, batiam perfeitamente com a solução analítica disponível, tá? Por exemplo, os numericistas, como eles gostam de ser chamados, eles têm relatos extremamente... Como é que eu posso dizer? Heróicos, né? A respeito do desenvolvimento da dinâmica dos fluidos computacional, como, por exemplo, algumas... Anos 80 agora, algumas soluções, principalmente turbulento, numa certa escala, né? Para a qual não havia ainda dados experimentais, não havia nem técnica experimental que pudesse fazer isso na época, que eles fizeram uma série de previsões, né? E depois, isso se confirmou, anos depois, com o refinamento das técnicas numéricas, né? Técnicas experimentais, né? Essas técnicas numéricas foram validadas depois, através de técnicas experimentais mais sofisticadas. E eles, na minha época, se gabavam, né? Nossa, olha só, a gente usando só as equações de Navier-Stokes, né? Um computador e inteligência, a gente conseguiu observar, né? Os escoamentos numa escala que vocês, experimentalistas, jamais teriam conseguido fazer, né? Chegar, né? Na época, né? E por aí vai. Então, nessa época, né? Anos 70, 80, surgiram as... Surgiu, por exemplo, o método dos volumes finitos, né? O método das características, e vários métodos numéricos foram surgindo na época para trabalhar com fluidos, né? O próprio método dos elementos finitos pode ser utilizado também para trabalhar com fluidos. E por aí vai. Muitos softwares comerciais começaram a surgir nessa época. A gente teve, por exemplo, o surgimento do Phoenix, na Universidade de Minnesota, né? Do Fluent, né? Na Europa, né? Na Inglaterra, né? Com a participação do pessoal da Universidade de Cambridge, de várias outras universidades, inclusive tem uma associação a qual pertenço, que é a ERCOFTAC, né? Que é a European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion. E através da ERCOFTAC, através de muitas, várias universidades europeias, né? É que foi desenvolvido, por exemplo, esse software, que hoje é a ANSYS, né? Você tem os direitos, né? Que é o Fluent, né? Que é um dos softwares de dinâmica do fluido computacional mais populares, né? Mas tem uma infinidade. Tem uma infinidade, né? Eu poderia ficar aqui citando softwares comerciais por algum tempo, tá? E são extremamente bem-sucedidos, né? Eu me lembro no... Nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, havia muita polêmica ainda se seria melhor você ter o seu software próprio, feito em casa, homemade, né? Ou utilizar um software comercial. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, havia essa discussão ainda, né? Eu me lembro bem que nessa época eu fazia doutorado, e eu passei algum tempo durante o meu doutorado na Universidade de Delft, na Holanda, e eu me lembro de participar... A gente tinha reuniões de grupo, né? Toda semana, do laboratório, na faculdade de... Esse laboratório, ele pertencia à faculdade de... Faculty of Applied Sciences, né? Ciências Aplicadas, né? O departamento era o Department of Applied Physics, Departamento de Física Aplicada. Então, é interessante que na mesma sala, eu me lembro, estava lá eu, né? Engenheiro mecânico, tinha matemático, tinha físico, né? Todo mundo... Assim, pessoas com diferentes backgrounds, né? Era bem interessante. Foi quando o pessoal começou a trabalhar com a ferramenta do Lattes-Poltzmann, né? Começou a utilizar as equações de Lattes-Poltzmann, né? Para também simular o escoamento dinâmico dos fluidos. Ou seja, eles abandonaram, né? Abandonavam, né? Nesse caso, a equação de nave Stokes e passavam por uma abordagem completamente diferente. Hoje, nós temos, inclusive, um professor no nosso departamento que trabalha com o Lattes-Poltzmann, né? Eu me lembro que no começo dos anos 2000, foi uma época em que essa equação, ela começou, esse método de solução começou a ficar popular. Ainda muito caro na época. Ainda mais caro que você trabalhar com CFD, né? Quem não sabe CFD, né? Computational Fluid Dynamics, né? Seria, em português, Dinâmica dos Fluidos Computacional, que hoje é uma, hoje em dia, extremamente popular, né? Mas na época, não. Era ainda bastante polêmico. Se a validade disso era realmente suficiente para resolver problemas da indústria, por exemplo. Porque o objetivo sempre foi esse, né? Entregar soluções para a indústria, né? Que seriam, em tese, muito mais baratas que, por exemplo, dados experimentais. Entregar dados experimentais. Você obteria os dados numéricos que estariam substituindo, digamos, o laboratório, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, na época, eu me lembro que tinha um colega que hoje, inclusive, trabalha na Shell, Holanda, que ele estudava no seu doutorado exatamente isso. Ele tinha um problema qualquer. Se não me engano, era... Eu posso estar enganado, mas se não me engano, era o escoamento de um gás passando por um tecido. E eles queriam que, por esse tecido, não entrasse o gás, mas, por outro lado, que a transpiração do soldado era um projeto com o exército, que financiava. Digamos, a transpiração do soldado deveria passar, ou seja, a parte da umidade produzida pelo processo de transpiração deveria passar para fora, mas se viesse, por exemplo, um gás tóxico, né? Por exemplo, esse gás não poderia penetrar no tecido. Esse era o doutorado. Mas esse era o tema. Na verdade, o interessante é que eles estavam tentando resolver o problema numericamente de duas formas. Uma, utilizando o código homemade do laboratório, de CFD, né? Para o qual eles tinham acesso absoluto, obviamente. E o outro era utilizando o Fluent, que é esse software comercial que eu citei que, na época, nem sequer havia sido comprado pela ANSIS. E ele estava resolvendo o mesmo problema usando duas ferramentas numéricas diferentes. Uma homemade e a outra comercial, né? E era muito interessante, mas o resultado do doutorado não é o mais interessante. O mais interessante, de fato, é o tema, né? É a questão da disputa que havia ainda na época. Porque eu me lembro que eu tive colegas que se dedicaram, durante o seu doutorado, a fazer seu próprio código CFD. E eles passavam, assim, dois terços do doutorado, desenhando o código, escrevendo o código. E um ano para, basicamente, menos de um ano para realmente estudar o seu problema e defender, né? Na época, eu tinha minhas dúvidas se isso era realmente doutorado em engenharia mecânica, né? Mas, bom, o fato é que hoje as ferramentas comerciais elas são bastante confiáveis, são caras, são softwares muito caros. Mas, inclusive, até as licenças acadêmicas são caras, né? Imaginem as licenças comerciais, né? São caríssimas, né? Mas são bastante aceitas já. Algumas ferramentas, como, por exemplo, o uso das equações de nave Stokes médias no tempo, que são as equações de Reynolds, já é uma ferramenta comum de se utilizar na indústria. Inclusive, alunos meus que já defenderam TCC comigo de forma muito bem sucedida, né? O trabalho de conclusão de curso, né? Eles, vários já, eles faziam, por exemplo, o estágio aqui na região, empresa da região. Posso citar, não tem problema. Eu tive um aluno que era engenheiro na Whirlpool, ali em Rio Claro, um outro que era, hoje é engenheiro, né? Na época, ali, era estagiário, né? Fazia, estava fazendo TCC comigo. Outro aqui em Araraquara, na Andrits, né? Estudava turbinas, né? E ambos vieram fazer TCC comigo porque eles estavam resolvendo problemas lá dentro de escoamento, né? E com, no caso, com alguma outra fase imissível, dispersa, né? No caso, seria um escoamento bifásico, né? Que é um tópico avançado de mecânica dos fluidos. E ambos, usando ferramentas numéricas e utilizando clusters, né? Computacionais, ficavam no exterior, né? Que a matriz, né? Permitia que eles utilizassem. Então, eles tinham grande capacidade computacional para fazer um TCC, né? É um privilégio. E fizeram um TCC comigo em dinâmica dos fluidos computacionais, né? Porque a empresa fazia isso. Então, notem. Não é uma coisa da academia. Na minha época, era academia convencendo a empresa que isso tinha valor, né? Hoje, não. A empresa paga uma nota por uma ferramenta numérica de dinâmica dos fluidos computacionais para resolver seus problemas, né? E bota na mão de um estagiário ainda por cima. Veja, olha que ponto chegamos, né? Como é que a coisa hoje é trivial, né? Então, assim, depois dessa breve introdução, eu espero que eu tenha convencido vocês de que é importante estudar o formato, né? A forma diferencial dessas equações de conservação, né? Equações essas que são exatamente as que estão, hoje em dia, incorporadas, né? Na sua forma discreta, né? Nesses códigos numéricos comerciais que a indústria usa e, obviamente, a academia também, né? Utiliza, tá? Então, pessoal, essa é a introdução que eu tinha para dar para vocês. Eu quero saber se alguém quer comentar alguma coisa, alguém quer fazer algum comentário, senão eu vou começar a passar o material para vocês de estudo para essa semana. Eu já preparei o material para vocês e algumas tarefas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ah, ok. Está tudo bem? Então, vamos lá. O que eu pretendo passar para vocês, então, de estudo nessa semana, né? Se a gente pegar aqui a lista aqui de tarefas dessa semana, a gente tem aqui o nosso material, né? as nossas notas de aula, né? Aqui no site, né? A minha... A minha sugestão é que vocês estudem, né? As aulas 6 e 7, né? O nosso material de aula, se a gente for aqui no nosso site, né? Se a gente for aqui no nosso site, a gente tem aqui as aulas, nossas aulas, né? Eu me refiro às aulas, como vocês viram. 5 e 6, né? Aqui na aula 5, né? A gente tem... Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Acho que é 6 e 7, então, hein? Pera lá. 6 e 7. Eu olhei errado. A aula 6 e 7. Você tem aqui alguns desenhos, tá? A respeito aqui do campo de tensões, sobre uma... O elemento é... Paralelipipédico, né? Elementar de fluido. E aqui alguns diagramas que auxiliam na interpretação da... Cinemática dos fluidos. Então, hoje é hora da gente voltar para a cinemática dos fluidos, né? A gente vai ter que estudar isso aqui um pouquinho. Tá bom? Então, na outra aula, que é a 7... O que a gente tem aqui, né? A gente tem, basicamente, uma derivação das equações de Navier-Stokes, tá? Em detalhes. Como é feito... Como é feito num curso de graduação. Tá bom? Vocês podem, então, analisar isso com calma. Só que, obviamente, né? Obviamente, aqui está a equação de... Diferencial da conservação da quantidade de movimento. Uma equação vetorial, né? Mas, obviamente, olha... As equações constitutivas, entendeu? As equações constitutivas, para os termos de tensão, já estão apresentados aqui. Já aqui num curso de graduação, né? Essas equações constitutivas, elas não são derivadas em detalhes, entendeu? Pois bem, agora que vem a diferença, né? Eu quero que vocês estudem também, já que vocês estão num curso de pós-graduação, nas nossas notas de aula, os capítulos 5 e 6. E, dessa vez, eu quero que vocês estudem o capítulo 5 e 6 com grande cuidado e atenção, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ter aqui, no capítulo 5, esse aqui é o 6, né? Vocês vão ter aqui no capítulo 5, a derivação, primeiramente, a gente começa do começo, a gente parte das equações básicas no seu formato integral, entendeu? Coisa que vocês já viram, que foi matéria da primeira prova, entendeu? Que podem ser escritas na forma da equação 5.1, né? Seria uma equação genérica, tá? Para as três leis fundamentais que nós estudamos neste curso até aqui. Então, você tem ali os termos de transporte, os termos fonte, né? Nessa tabela 1, se você substituir, por exemplo, para massa, onde tem eta na equação 5.1, o numeral 1, onde você tem j na equação 5.1, 0, e onde você tem S na equação 5.1, 0, você recupera a equação integral da conservação da massa, que, como já disse, foi tema da prova da semana passada. Analogamente para a quantidade de movimento e para a conservação da energia, tá bom? Nesse material aqui que eu mostrei para vocês, aqui de aula, vocês têm, como eu já disse, uma derivação que vocês já devem ter visto no curso de graduação, tá? De engenharia, certo? Baseado num simples balanço de forças, né? Aplicando a segunda lei de Newton. Pronto. Nas notas de aula, é um pouquinho diferente. Nas notas de aula, a gente vai utilizar duas ferramentas da matemática. Vamos utilizar o teorema de Gauss, tá? E vamos utilizar a regra de Leibniz. E a partir do uso do teorema de Gauss e da regra de Leibniz nesta equação 5.1, a gente obtém para essas três leis fundamentais a versão diferencial delas. Ficou claro? Então, é isso que eu quero que vocês estudem. Porque isso é uma coisa que não se faz normalmente na graduação. Porque exige, pelo menos, um conhecimento mínimo do que é o teorema de Gauss e o que é a regra de Leibniz. Mas eu quero que vocês, por favor, se concentrem nessa forma de derivação. Então, aqui vocês têm uma derivação completa dessas leis, das três. No final desse material, vocês vão ter para as três leis. Vocês vão ter o formato diferencial delas, dessas leis. elas são depois resumidas aqui na tabela 2. Tá bom? E eu gostaria que vocês estudassem todo esse desenvolvimento e trouxessem dúvidas para a próxima aula, caso existam. Quanto ao capítulo 6, aí a gente faz o seguinte. A gente pega uma das três, que é a que vem da segunda lei de Newton. E a gente vai trabalhar com ela. Então, notem. Olha o que nós vamos fazer no capítulo 6. E vocês têm que ter em mente tudo que a gente viu até aqui. Ou seja, você parte da segunda lei de Newton, entendeu? Do movimento, que é uma lei fundamental da mecânica, da física, clássica, newtoniana. E vocês lembrem-se que a gente aplicou o quê? A gente aplicou o teorema do transporte de Reynolds na segunda lei de Newton. E através do teorema do transporte de Reynolds, a gente conseguiu converter uma lei que era aplicada a um sistema de massa fixa e identificável em uma lei que agora pode ser utilizada para uma máquina de fluxo. Ou seja, quando eu tenho transporte de massa e de quantidade de movimento e de energia através das fronteiras. Posso ter diminuição da massa, posso ter aumento da massa no tempo, eu posso ter transferência de quantidade de movimento de dentro para fora e posso ter um empuxo como resultado dessa interação entre o volume de controle dos arredores. Então, notem o caminho. Primeiro, a segunda lei de Newton. Depois, o teorema do transporte de Reynolds para chegar na equação integral da conservação da quantidade de movimento. E agora, através de duas leis da matemática, teorema de Gauss e regra de Leibniz, a gente converte essa equação integral da conservação da quantidade de movimento numa equação que é a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento. Para, digamos, para analisar agora o escoamento em detalhes. Agora, eu estou me referindo a uma partícula diferencial de fluido. Então, notem todo esse processo. Isso é o capítulo 5. No capítulo 6, a gente vai fazer o quê? A gente já de posse dessa equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, a gente vai precisar deduzir equações constitutivas para os seis termos de tensão incógnitos, entendeu? Os seis termos de tensão incógnitos, entendeu? E, para isso, a gente utiliza cinemática dos fluidos e a gente utiliza álgebra linear, entendeu? Para fazer esse trabalho. Está certo? Para chegar nas equações constitutivas. Quando a gente consegue deduzir as equações constitutivas, que são, como eu já mostrei aqui, são essas equações aqui. Tá, pera lá. Essas aqui, que aparecem aqui no slide, entendeu? Quando a gente consegue chegar nessas seis equações constitutivas, está derivada a equação de Navey-Stokes. Está derivada a equação de Navey-Stokes. É uma equação que demorou décadas para ser derivada. Que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos, considerada uma das equações mais importantes da história da humanidade. Uma das equações que foram mais úteis para a humanidade. Não só para o desenvolvimento da ciência, mas também para o desenvolvimento da engenharia, para o desenvolvimento de soluções, para transformar a vida do ser humano em uma vida melhor, mais confortável. Está certo? sem essa equação, por exemplo, a aeronáutica não teria chegado onde chegou, só para dar um exemplo. Pequeno exemplo. Está bom? Do que a equação de Navey-Stokes é capaz de fazer. Certo? Então, pessoal, é isso. Essa que é a tarefa dessa semana. A tarefa dessa semana é derivar as equações constitutivas e chegar nessas equações aqui. que são aqui em cima no quadro maior as equações de Navey-Stokes e aqui no quadro menor a equação da conservação da massa na sua forma diferencial. Combinado? Então, como eu estava mostrando nas nossas atividades, vocês têm as aulas 6 e 7, nas notas de aula capítulos 5 e 6. Estou sugerindo também, vocês podem escolher o livro que vocês quiserem de pós-graduação. Tem que ser um livro de nível que tenha nível de pós-graduação para estudar essa derivação. Eu sugiro o capítulo 3 do livro do Schillichten, Boundary Layered Theory. É um clássico. É um clássico. Espero que vocês tenham capacidade de colocar a mão nesse livro. Eu sei que a gente tem na nossa biblioteca, mas ela está fechada por causa da pandemia. Mas, é a minha sugestão. Se vocês tiverem problema para conseguir, obter uma cópia desse livro, entre em contato comigo ao longo da semana. Tarefas. Está aí a tarefa para entregar no dia 21 do 5. Vocês têm a lista 5 aqui do nosso site com algumas tarefas que estão relacionadas à derivação da equação de Navier-Stokes. Então, tem bastante material para trabalhar. Utilizem, nesse caso, minhas notas de aula como referência. Minha sugestão, apesar de que vocês podem até conseguir um livro como referência que vai ser com certeza melhor que minhas notas de aula, não tenho a menor dúvida, mas minha sugestão é que vocês usem as minhas notas de aula como referência para essa tarefa. Noidice, álgebra linear e cinemática dos fluidos para fazer todo esse trabalho. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de colocar algum questionamento? Ou a gente pode encerrar por aqui a nossa reunião? Não, são coisas diferentes, João Raio. São coisas diferentes, tá? O volume de controle que vocês estudaram, a abordagem integral que vocês estudaram para fazer minha primeira prova se refere a basicamente um volume de controle que tenta englobar o problema através de uma caixa preta e tenta computar todas as interações globais que ocorrem entre arredores e volume de controle. Interações essas que podem ser de força, de massa, de energia, entendeu? O volume de controle ele tenta de forma global capturar essa interação fluida estrutura. O volume de controle de uma análise CFD eu imagino que está se referindo ao método dos volumes finitos, né? É uma outra coisa, é assim, o conceito é diferente no CFD, na dinâmica dos fluidos computacional, né? Você tem um campo oileriano qualquer, entendeu? Um campo oileriano qualquer, por exemplo, eu não citei o exemplo do aerofólio do carro de Fórmula 1, pega uma sessão transversal, digamos que esse aqui seja o aerofólio, né? E o que acontece? Eu vou desenhar em torno desse aerofólio o meu campo oileriano, que note que é contínuo, entendeu? Ele é contínuo, né? Eu quero saber como que o escoamento vai se dar em torno desse aerofólio, entendeu? Eu tenho que analisar a interação fluido-estrutura através das equações diferenciais da mecânica dos fluidos, massa, quantidade de movimento e, eventualmente, energia. E essas equações diferenciais, elas são resolvidas no contínuo. Eu tenho que ter funções contínuas para que deriváveis e integráveis, tá entendendo? Já vou adiantando que na mecânica dos fluidos há pouquíssimas soluções analíticas de problemas reais, tá? Você tem para escoamento laminar uma série de soluções analíticas para problemas relativamente simples, entendeu? Há uma quantidade significativa de soluções analíticas, não estou dizendo que não há, tá? Principalmente para escoamento invícido, tá? Para escoamento sem viscosidade. Para escoamento com viscosidade, não há tantas soluções analíticas. Tá bom? Bom, agora é o seguinte, se o escoamento for turbulento, entendeu? Turbulento, aí eu já vou avisando, não há solução analítica disponível para nenhum problema, entendeu? Para escoamento turbulento, tá bom? Nenhum problema que tenha algum significado, ou seja, não tem solução analítica. Para escoamento turbulento, você só resolve o problema viscoso numericamente, tá certo? Então, aí o que que você faz? Você faz assim, lembra daquele volume, aquele campo hoeleriano que você definiu, agora você vai fazer o que? Você vai discretizá-lo, você vai abandonar a ideia do contínuo, nesse caso. Você vai discretizá-lo, você vai transformar, por exemplo, imagine que o problema seja bidimensional, você vai transformar esse campo hoeleriano numa série de janelas ou numa série de volumes de controle, entendeu? Então, você vai ter aqui uma matriz IJ, entendeu? Uma matriz I, I, J, entendeu? E você vai ter ali volumes de controle. Para cada um desses volumes de controle, entendeu? Você vai aplicar as equações de conservação de forma discreta, ou seja, você analisa o balanço de massa, o balanço de quantidade de movimento, o balanço de energia em cada um deles, certo? Em cada um deles, e o fechamento se dá através das condições de contorno, que vão se propagando numericamente por todo o campo hoeleriano discreto. Então, o volume de controle passa a ser, digamos assim, nesse caso, semelhante, mas não é a mesma coisa, semelhante a uma janelinha de observação, por exemplo, do sistema PIV, entendeu? É um ponto ali no seu campo hoeleriano discreto, onde você ali analisa, digamos, o fechamento das equações fundamentais, tá? As equações de conservação essas que agora também vão estar apresentadas num formato discreto, não mais num formato contínuo. Por que tem que ser assim? A gente não pode esquecer que o computador não resolve derivada. O computador não resolve integral. O que o computador faz é resolver interação entre matrizes. O que o computador resolve, entendeu? São expressões matriciais. Entendeu? Álgebra matricial, é isso que o computador resolve. Então, o que você tem que entregar para um computador? Você tem que entregar uma matriz para ele trabalhar. Por isso que eu disse, por isso que eu citei anteriormente, a questão da álgebra linear. Agora se torna importante, tá? Para quem quer, digamos, enveredar no estudo da solução numérica, né, de problema de dinâmica dos fluidos. Tá? Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? E a gente, a gente continua na quinta-feira. Espero que vocês tenham dúvidas, tenham comentários, tá? a fazer e a gente para por aqui. Eu vou passar, obviamente, vocês já viram na tela, mas eu vou passar, obviamente, as tarefas por e-mail logo em seguida, tá? E, obviamente, durante a semana a gente pode continuar conversando. Tudo bem? Então, tá, gente, eu estou parando aqui o compartilhamento da tela e vou parar também a gravação, tá? Bom dia para vocês, boa semana de estudos, tá? e a gente se encontra na quinta-feira, ok? Até mais.